Cheguei na casa do cliente, tem muita gordura, pei. Cheguei na casa do cliente, o piso tá muito encardido, tá aqui o produto. Cheguei na casa do cliente, tá aquele amarelado, né, em volta do vaso sanitário, tá aqui o produto. Então, gente, eu não fico na mão, eu não dependo do cliente, eu levo os meus produtos, eu cobro um valor a mais por conta disso. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou apresentar pra vocês quais são os produtos que eu levo para a faxina, que estão aqui, ó. Tudo nessa necessária aí. Estão curiosos pra saber quais são os produtinhos que eu levo? Que agregam valor no meu trabalho, diminuem o meu esforço físico e melhoram a qualidade dele? Bom, vou contar tudo nesse vídeo aqui, agora. Então, gente, como vocês sabem, eu levo um kit para as faxinas, né, pra facilitar a minha vida e colocar valor no meu trabalho. Então, eu tenho aqui várias necessaires. Necessaire de produtos, necessaire de kit cantinhos, necessaire de materiais. E hoje eu vou falar pra vocês, um por um, quais são os produtos. Então, vamos lá, gente. Vou colocar todos eles aqui em cima. Vou falar de um por um, tá? Vamos lá, então. Bom, vamos lá. Esses daqui são os produtos que eu utilizo para facilitar a minha vida. Eu vou começar falando dos produtos de uso profissional, né. Qual que é a diferença ter esses produtos para o de prateleira, para o de gôndola de supermercado? A diferença é que eles são super concentrados, ou seja, o poder de ação deles é melhor por conta disso, tá? E a diluição eu vou escolher de acordo com o grau de sujidade de cada superfície. Por isso que eu levo junto comigo uma seringa, tá? Porque são alguns ml que a gente adiciona na água para montar a solução. Então, quais são esses produtos, tá? Ó, eu carrego o Clio Ox, da marca Renko, tá? Deixa eu pegar ele aqui. É esse produto aqui, gente, ó. É o Clio Ox, da Renko. Bom, por que que eu levo este produto aqui? Porque ele é um multiuso que não danifica as superfícies. Assim como outros multiusos que amarelam e mancham. Esse daqui é a base de peróxido de hidrogênio. Então, ele é um ótimo desengordurante. É ótimo para limpar vidro. Sabe aquela limpeza de manutenção? Você consegue limpar a casa inteira, gente. Só com esse produto. Se você cuida da sua casa, se você mantém a sua casa, só com esse produto você limpa a sua cozinha, você lava o seu banheiro, você desinfeta o seu vaso sanitário, você limpa os vidros, você limpa o chão, tá? Ele é um produto, gente, maravilhoso. Então, ele está aqui. Na hora de tirar pó e desinfetar a casa do cliente, eu uso esse produto aqui. E ele rende muito. Ele vem na embalagem de um litro, tá? E você pode diluir ele até 200 vezes. Gente, ele rende muito. Então, vale super a pena. Depois, vocês dão uma lidinha a mais sobre o Clio Oxi da Renko. Ó. É este produto aqui. Tá bom? Agora, um outro produto que eu levo é o Desincruste. Tá? Deixa eu pegar ele aqui. Ó. É este produto aqui que eu carrego. Tá vendo? Então, eu coloco ele, gente, dentro de frasquinhos menores, tá? Pra que serve este produto aqui? Ele é um desincrustante ácido. Então, ele vai remover sujidades inorgânicas. Principalmente, aquele amarelado que se forma em volta do vaso sanitário. Né? Ferrugem. Entre outras sujidades inorgânicas, né? Dá pra aplicar no box também pra remover aquelas marquinhas de água. Tá bom? Se ela já não é uma mancha permanente. Né? Se for uma mancha recente. Esses produtos aqui, esse produto aqui, ele vai te ajudar. Tá bom? Então, eu carrego ele no meu kit faxina justamente por isso. Principalmente pra remover aquela sujidade do interior do vaso sanitário. Que ele é amarelado. E também no box. Às vezes o box tá muito feio. É um produto que vai me auxiliar nisso. Tá? Então, por isso que eu carrego esse produto comigo. Outro produto de uso profissional que eu carrego. Eu tô sem o frasco maior dele. Mas eu vou falar pra você, tá? É o Clioflor Limpador de Pisos e Porcelanato da Rem. Clioflor Limpador de Pisos e Porcelanato. Gente, ele é um desencrustante também, alcalino. Ótimo pra você ressuscitar o seu piso. Sabe aquele piso que já não tá mais brilhoso? Que o rejunte já tá escuro? O piso já tá encardido? E você morre pra esfregar com água sanitária? Então, com esse produto aqui, você vai desencardir com muito mais praticidade, gente. Então, eu levo ele pra casa do cliente, tá? E dependendo do tipo de piso do cliente que tá encardido, eu consigo desencardir com facilidade. O porcelanato, gente, o porcelanato fica maravilhoso com esse produto aqui. E ele é pra qualquer tipo de piso, tá? Porcelanatos, pisos cerâmicos, laminados, tá bom, gente? É pra qualquer tipo de piso. Você não precisa comprar um produto pra cada tipo de piso. Esse daqui é pra todos. Gente, é um dos meus queridinhos, tá? Tá sempre comigo no Kit Fashen. Clioflor Limpador de Pisos e Porcelanato, tá bom? Vou falar agora do meu quarto produto. Esse tem um frasco aqui, tá? Que eu levo comigo para as faxinas. Que é o Chef Detergente. É um outro desencrustante alcalino pra remover gordura. Tanto do box quanto da cozinha. Então, ele é um produto super concentrado pra desencrustar esse tipo de sujidade que já está super impregnado. Como no caso de gorduras, sabe? Dentro do forno, na boca do fogão, nas graças do fogão, no box, tá, gente? Tem que ler bem as instruções porque ele pode manchar alguma superfície, tá? Não vou mentir. Então, por exemplo, no alumínio, ele mancha, tá? Então, tome esses cuidadosos. Eu já testei ele no alumínio e ele mancha o alumínio, tá bom? Agora, no inox foi tudo bem, tá? No vidro, no box também foi tudo bem, tá bom? Em cima dos armários também, show. No alumínio, eu vi que ele mancha, tá bom? Então, tome esse tipo de cuidado. Mas, se tratando de desencrustar gordura, maravilhoso, gente. Sabe assim no banheiro, aquele amarelado que está embaixo assim no banheiro do azulejo? Ele dissolve numa praticidade, vocês nem imaginam, gente. O box muito engordurado? Muito fácil também. Então, eu não sofro, né, pra ficar desencrustando a gordura mais. Então, com isso, eu consigo fazer menos esforço físico e render mais a minha limpeza, tá bom? Então, esses aqui são os quatro produtos profissionais que eu levo comigo, que é pra salvar o meu couro na hora da faxina. Então, se eu cheguei na casa do cliente, tem muita gordura? Pei! Cheguei na casa do cliente, o piso tá muito encardido? Tá aqui o produto. Cheguei na casa do cliente, tá aquele amarelado, né, em volta do vaso sanitário? Dá aqui o produto. Então, gente, eu não fico na mão, eu não dependo do cliente. Eu levo os meus produtos, eu cobro um valor a mais por conta disso, mas eu não fico na mão. Gente, não dependam dos clientes, ok? Leva o seu kit com os seus produtos pra você otimizar o seu tempo, garantir a qualidade e proteger a sua saúde física. Porque a gente sofre muito pra desencrustar utilizando produtos ruins, tá bom? Agora eu vou para os demais produtos, para outros tipos de superfície, tá? Vou mostrar aqui um por um pra vocês agora. Ó. Esse daqui é um removedor de ferrugem, tá bom? É um tira ferrugem, tá? Às vezes a casa do cliente tá com alguma marca de ferrugem, ali onde fica o botijão de gás, ou às vezes coloca um frasquinho no chão de ferro, marca o piso, né? Então eu levo esse daqui, caso na casa do cliente tenha ferrugem, né, o piso manchado, ou qualquer outro lugar, eu levo esse produto aqui, ó. Tá bom? Outra coisa que eu levo é este silicone líquido aqui, para fazer o quê? Brilho em inox. Pedras, mármore... Gente, quer dar brilho? Ó, tá aqui, ó. Você pode passar no alumínio, pode passar no inox. Pode passar em tudo que você quer brilhar, gente. Tá? Ó, móveis de madeira, granito, vidro, espelho, objetos de couro, janelas de alumínio, objetos de inox, geladeira e outros esmaltados. É multi-superfície. Então eu carrego ele comigo. Eu uso mais ele para pedras e inox. Ficam maravilhosos. Tá? Então eu levo comigo. Às vezes o cliente não tem nenhum produto para abrir, eu levo o meu. Tá bom? Outra coisa que eu tenho aqui é este embelezador de couro. Na verdade, ele é um hidratante e limpador de couro. Por quê, gente? Não é qualquer produto, não é qualquer material que a gente pode estar passando no couro. Tá bom? Então por isso, caso o cliente não tenha, eu já levo o meu embelezador e limpador de couro. Um sofá de couro, uma poltrona de couro, né? Já levo. Bom? Outro produtinho que eu levo, gente, é este daqui. Eu gosto muito deste limpador perfumado para poder colocar dentro das lixeiras, principalmente do banheiro, né? Para deixar um aroma mais sofisticado dentro do banheiro. Então eu vou, arrumo a sacola, pingo um pouquinho deste aromatizador em cima do algodão ou papel higiênico, fecho e pronto. A lixeira fica aromatizada. Então, se o cliente não tem, eu levo o meu também. Tá? Esse daqui, gente, é um desengraxante, tá? É um desengraxante que eu utilizo quando eu não quero utilizar, por exemplo, o chefe detergente. Tá? Esse daqui ele é pronto uso. Esse daqui eu preciso diluir para usar. Esse daqui é pronto uso. Então, às vezes, eu preciso, sei lá, utilizar uma pequena quantidade, uma pequena superfície. Então eu já vou lá com esse daqui. Tá vendo? Levo um frasquinho pequenininho e já uso ali mesmo. Agora, se eu preciso de um produto mais forte, aí eu boto esse daqui para trabalhar, tá bom? Porque quem tem que fazer a força, gente, é o produto, tá? E aí, para finalizar a faxina, eu levo um odorizador de ambiente. Sabe aquele cheirinho de limpeza no final da faxina? Acabou a faxina, pronto. Tá aqui o meu produto. Tá um cheirinho de limpeza gostoso. Não tá aquele cheiro de determinados produtos aí, né? Então tá um cheiro gostoso, um cheiro sofisticado, um cheiro assim que o cliente vai chegar em casa e valeu a pena investir nessa limpeza. Então que a sua limpeza também seja um investimento para o seu cliente daqui os produtos. Beijo e até o próximo vídeo. Curte, compartilhe, comenta, clica no sininho e até o próximo. Tchau!